Temos de barriguinha cheia agora, também um cafezão já, ali antes de ir, deixei o caminhão ligado para ficar carregando a bateria, né, porque esse caminhão tem um defeito, sei lá, tem hora que o cara liga, liga a chave ali, espera apagar todas as luzes, daí o cara liga, daí ele acende a luz da injeção, e aí não apaga. Só se desligar o caminhão e ligar de novo, só que agora eu tô com medo de desligar o caminhão, e a bateria não ter carregado bem ainda, e ele não pegar, então eu vou ir andando um pouquinho assim, na hora que eu vejo que dá uma descidinha, desliguei. E vamos dar ele pra casinha agora, né. O bom é que eu vou aproveitar bastante a marração, vou andar bastante de dia, porque se eu fosse embora ontem de noite, ia chegar de madrugada em casa, não ia aproveitar a marração, e nem tomei banho, né. Tem que parar no dia 8 e tomar um banhão, e vamos dar ele, né, gurizes, que hoje é nosso dia, dia do trabalhador, estamos aí, trabalhando como sempre. Não podemos desanimar, vamos dar ele, tchau. Tchau, rapaziada. Estamos aí, arrumando o carro. Em busca da casinha, né. Bem de boa. Machadão de registro é o palco. Juntamente, esqueci o telhado do nosso amigo caminhoneiro de lá de Jacareí. Depende, hein. Eu sou muito, muito esquecido, cara, eu esqueço das coisas muito rápido, dos nomes, coisa errada. Eu tinha falado, mas eu esqueci, velho. Bem de boa ainda. Carregar só amanhã, é um alto fácil. Carregar só amanhã, é meio lindo, né, certo? É uma utilidade, ó. Eita, olha aí. Caramba! Arrupa! É o arrupa! É o carro amanhã, é? Claro! É o carro amanhã. É o carro amanhã, é o carro amanhã. Ó, é o carro amanhã, é. O meu rato tá uma merda, tem óleo distante, não sei o que que é, tô tomando só isso. Nunca dá pra saber quando tá bom ou tá ruim. Porque... Ah, o rato não é essa. Cê tá doido? Chegar em casa meio cedo hoje. Fiz pra I5 agora. Eu vou chegando no Jacopiranga City. Dali pra lá umas três horinhas nós temos em casa. Deixa eu ver, vai dar seis, cinco, seis, sete, oito. É, botar umas nove horas pra ser bem demorado em casa. Tá bom. Só o ouro. Já podia tá em casa deu de cedo, né? Mas ocorreu aqueles galzinhos, coisarados, então... Não tem muito o que fazer, né? Aí, ó. Selinho, só o ouro. Eu me esqueci o queijar dele, cara. Que coisa. Achei que ia tá mais movimentado hoje por conta do feriado, mas... Tem que tá de boa. É só o ouro. Não há o que passa, né, Patrão. Dali. Aí vão descarregar amanhã. Tem que levar a chapa ainda pra descarregar, sabe, Dali? É, por amor de Deus. Que mochacão. Que mochacão. Que mochacão. Que mochacão. Que mochacão. E... Descarregar e carregar pra... Aí só domingo. Calma, pê. Aí só domingo. Calma, pê. Que mochacão. Que mochacão. Que mochacão. E, ó. Tem aqui pra descarregar o alho já. Pitão. Que mochacão. Tem um ponto... Peraí, peraí. Que ceia que tá doido. Pensando na mão de obra que vai dar. Vai ter que descarregar e carregar umas caixas de volta. Tendo descarregar e carregar umas caixas de volta. Tendo descarregar o alho já. É, gente. Vou carregar umas 400 cachochas de volta Pra lá Ficar o dia todo amarrado aqui Até vendo, o tempo tá pra chovendo Chegar a chover, lascou Aí tem que parar a produção Eu vou dobrar minha lona antes que chova também Pra não moiar Chuga doido Ó a caralho Que tá doido Vamos avilecer Olha a mão Não vai bater o pallet Ia largar de novo o pallet Ia dar mais um pipô O squinky ia ficar espiado lá Ai 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 Que tá doido meu patrão Quase vazio Tem que carregar umas caixinhas agora que tudo serve Vamos ver o que vai rolar Um alho moído Dá um salvinho aí Tá espiado Direitos autorais Direitos autorais Ah beleza Não, paguei o cafezão Tá dado direitos autorais É Então aí ó Por ali Tá aqui Tá aqui o meliente Que tá bom Que ja Que cheque deja Ai Ellie Mãe cũng Obrigado.